Você está chegando em um time cheio de estrela e a estrela maior do mundo, o maior jogador de todos os tempos. Aquilo ali para mim era uma satisfação muito grande. Aí eu conversei com o Edu antes, falei Edu, como é que é jogar do lado dele, porque você joga o tempo todo do lado dele. Ele falou, Cláudio, é você prestar atenção, jogar bola, não vai ficar olhando para ele. Não fica admirando não, porque aí você vai acabar não jogando. Contra a equipe do Fortaleza no dia 5 de junho de 1974, beleza de gol, muita categoria do nosso Cláudio Adão. Olha a bola do Pelé metida para o Cláudio Adão. Para Cláudio Adão fazer o gol da vitória, 7 de agosto de 75 no Morumbi. O assolta a bomba indefensável para Miguel Cabeleira. 1 a 0 para o Peixe no Parque Antártica.